Os alunos do curso de enfermagem da faculdade Barretos participaram de palestras que abordou o tema saúde da mulher. Aproximadamente 150 alunos estavam presentes no auditório da faculdade. A coordenadora do curso falou sobre o interesse dos estudantes sobre este tema. Os alunos estão bastante participativos, eles estão comparecendo em peso, estão fazendo perguntas, estão interagindo com o palestrante, eu acho que vai adquirir bastante conhecimento no dia de hoje. A aluna Elisângela ficou satisfeita com o nível das palestras. É muito importante para nós hoje, porque nós estamos no terceiro ano de faculdade e isso é muito bom, para o nosso conhecimento, mais sabedoria para nós e para o curso também. A mulher de hoje tem muito a comemorar com os enormes avanços na área da estética e saúde. Os recursos atualmente disponíveis para tratamentos estéticos possibilitaram as mais modernas técnicas de tratamento de beleza e saúde, proporcionando resultados mais eficientes e satisfatórios do que nos anos anteriores. Eu sempre costumo falar que a estética está bem relacionada com a autoestima. E nessa questão, pouco está envolvida a cirurgia plástica, mas muito mesmo é a questão pessoal, o íntimo dela, como ela reage a isso tudo. Como você falou assim, dentro da minha especialidade, cirurgia plástica, nós temos recursos, condições técnicas, cirurgias, procedimentos, que podem dar uma ajuda para aquela mulher que ou não teve uma condição boa de genética e aquela que perdeu por causa do tempo. Não é apenas a cirurgia plástica e estética que é realizada. É bom destacar que a cirurgia plástica reparadora ou reconstrutora é conhecida como a primeira cirurgia transplante de face realizada no mundo. Porque, na verdade, a cirurgia plástica nasceu da reconstrução. Então, a partir realmente dessas queixas, seja essas chamadas doenças congênitas, nasce com uma má formação ou que foi adquirido por um trauma, uma queimadura, que a cirurgia plástica começou a fazer, a reinserir essas pessoas na sociedade, fazendo as reparações necessárias. Nenhuma mancha, como você falou, um imangioma. Tem a técnica para que a pessoa possa recuperar alguma coisa. A técnica para que a pessoa possa recuperar alguma coisa. A técnica para que a pessoa possa recuperar alguma coisa.